O que é a história clássica? O que é a história de grega, autor de uma obra vasta sobre diversos temas que cruzam muitas vezes a religião naturalmente, que é impossível falar do mundo greco-romano sem preferir ou pensar o religioso de alguma forma. Aliás, a sua tese de doutoramento foi precisamente sobre a presença judaica no mundo humano, e portanto não podemos ter ninguém melhor do que o professor Nuno Simões. Muito gentilmente se prontificou a participar neste colóquio e vai-nos falar sobre o mundo grego e a sua relação com o mundo egípcio. Penso a partir do título de Freire, com uma comunicação intitulada Interpetratio Graica de Estar em Heróis. Muito obrigado, professor Nuno Simões. Muito bom dia a todos, e começo por agradecer a vossa presença, agradecer e cumprimentar os meus colegas de mesa, e se me permitem agradecer muito em especial ao Pedro Falcão, à Luísa Rezende e ao André Silva, que ainda não está, por me terem desafiado para mais esta aventura, num período que é um pouquinho apertado para mim, mas com muito gosto, eu não podia deixar de estar aqui hoje convosco para falar sobre temas que nos interessam a todos. Ora bem, eu fiz um texto e vou ter de lê-lo para não me perder, mesmo assim eu acho que ele já está um pouquinho extenso, mas pedi ao Pedro para me avisar se eu me estiver a exceder, e vou tentar acompanhar com alguma informação visual, textos para precisamente para que eu não tenha de estar a perder mais tempo a ler as fontes. Quando Heródoto se refere aos costumes e às tradições dos Babilónios, lemos uma que não é a única referência do historiador Afrodite, mas talvez a mais discutida e pertinente no âmbito da obra do historiador grego. Eu vou ler apenas as três primeiras linhas, depois, o mais condenável dos costumes babilónicos é aquele que estabelece que todas as mulheres da Terra devem dirigir-se uma vez na sua vida ao santuário de Afrodite e ter relações com um estranho. Eu estou a usar a tradução da nossa querida doutora Maria de Fátima Sousa e Silva, da Universidade de Lima. Como é sabido, a obra de Heródoto está dividida em Logoi, ou discursos, ou narrativas, como o Logos Lídio ou o Logos Egípcio. Na ordem geral da obra, o terceiro Logos é o Babilónico, também por vezes designado Logos de Ciro, visto ter sido este o rei persa que conquistou a Babilónia e ser a propósito desta conquista que se descrevem os costumes, tradições e características físicas daquele território mesopotâmico. Ali encontramos uma descrição histórica ou topográfica da cidade, na qual se incluem pormenores acerca das muralhas e dos palácios, sem esquecer o célebre tema dos jardins, mas também os governos das rainhas Semiramis e Mitócris e a conquista da cidade pelos persas. Já na parte final do Logos, Heródoto oferece uma perspectiva geral dos costumes étnicos dos Babilónicos. É precisamente nesta última rubrica que encontramos a referência a Afrodite como deusa da Babilónia. Eventualmente, parecerá estranho a alguns que o historiador grego escreva acerca de uma prática associada a Afrodite, deusa grega do amor, da sexualidade e da beleza, na Babilónia do século VI a.C. Com efeito, Heródoto refere o nome de deusa grega explicitamente. Ao santuário de Afrodite, no templo de Afrodite, os assírios chamam a Afrodite. Estará então Heródoto a dizer à sua audiência que os Babilónios e até os assírios cultuavam a deusa Afrodite? A resposta é, quanto a nós, simultaneamente negativa e afirmativa. Negativa porque um dos objetos de Heródoto é dar a conhecer aos gregos um mundo não grego, o universo dos bárbaros, que têm costumes e tradições por vezes semelhantes, outras vezes diferentes dos helenos. Assim, e sobretudo ao salientar a situação descrita neste capítulo das histórias em particular, o historiador grego está a dizer à sua audiência que aquela é uma deusa diferente das deusas que os gregos conhecem. Bem, basta aferir a estranheza dos rituais a ela associados para se perceber a diferença e a alteridade inerentes a essa divindade. Recordemos que Heródoto começa o parágrafo com o mais condenável dos costumes babilónicos, sublinhando precisamente essa estranheza. Mas, por outro lado, a resposta àquela pergunta é afirmativa, porque, como assinalámos, o historiador identifica explicitamente a deusa em causa como Afrodite. Na verdade, essa é uma prática comum ao longo da obra do historiador. A chave para a sua leitura está talvez no livro segundo, o Logos Egípcio. É sobre isto que no século segundo Plutarco escreveu as palavras que vos apresento nesse diapositivo. As notas de Plutarco têm fundamento, pois Heródoto faz de facto estas afirmações no livro segundo. Aliás, vai muito mais longe ao afirmar, peço desculpa, e leio também já só a primeira linha, os nomes dos deuses vieram quase todos do Egito para a Hélade. Num outro passo ainda, o historiador escreve, mais uma vez, que os egípcios são a terra de origem de muitos dos deuses gregos. Leio só a última frase, Ísis é, conforme a língua dos helenos, Deméter. Por esta razão, além de outras, Heródoto foi considerado filobarbaros, por Plutarco, isto é, amigo dos bárbaros. Mas as posições de Heródoto têm razão de ser. Com efeito, o historiador leva em conta a Antiguidade, ou o que ele julga ser a Antiguidade, dos povos. Assim como considera a possibilidade das origens comuns dos costumes e tradições de povos do espaço mediterrâneo, que é o que ele conhece, depois especificadas em cada contexto de desenvolvimento. Mas isso não significa que Heródoto considere os helenos inferiores a outros povos, antes pelo contrário. Como nota Maria Aparecida Oliveira da Silva, o historiador privilegia os helenos quando afirma que os egípcios se recusavam a adotar hábitos de outros povos. Estetuando os helenos, o que revela a deferência ao povo da Hela. Os helenos são, aliás, a referência constante e superiorizada ao longo das histórias. Quando Heródoto assinala uma diferença de costumes, é sempre relativamente aos gregos. E, não raramente, a diferença associada ao outro é entendida como inferioridade. Por conseguinte, percebemos que Heródoto usa como referente os nomes das divindades gregas, mas tem uma concepção universalista do sagrado e da religião, reconhecendo as mesmas funções divinas em deuses de povos diferentes, o que o leva a atribuir às divindades do outro os teónimos helénicos. Esta questão percebe-se, inclusive, no passo que escolhemos para esta análise, quando o historiador afirma que Milita é o nome que os assírios dão a Afrodite. E, num outro passo do mesmo livro, diz só mais tarde aprenderam, com os assírios e os árabes, a sacrificar também a Urânia, que os assírios designam por Afrodite Milita, os árabes por Alitate e os persas por Mitra. É claro que aqui há um equívoco de Heródoto ao pensar que Mitra é uma divindade feminina. Mas, enfim, isso está bem comentado pelos filólogos. Estas são também formas de tornar o relato mais compreensível pela audiência, que desse modo formula no seu espírito imagens de recepção da narrativa da alteridade, recorrendo às suas próprias categorias. Heródoto cria um código de comunicação comum para a sua audiência. É essa a razão porque a deusa babilónica, descrita em 1.199, é chamada Afrodite, fazendo-se assim uma interpretate ograica da divindade e seu culto, que não deixa de resultar numa compreensível perspetiva helenocêntrica da história, da geografia, da sociologia, da etnologia e da antropologia. Assim, o passo em causa coloca-nos perante duas problemáticas historiográficas e filológicas que consideramos ser da maior pertenência para entendermos Heródoto e a mentalidade grega, e em particular a ateniense, do século V a.C. Isto, designadamente, A, como podemos estar certos de que a deusa referida pelo historiador grego em 1.199 é Istar, B, que conclusões podemos extrair das referências de Heródoto às práticas rituais associadas à deusa mencionada em 1.199, isto é, havia na Babilónia o que alguns designam por prostituição sagrada? Era esse um fenómeno exclusivamente associado à deusa babilónica? Segue-se o que propomos sobre estas duas problemáticas. 1. Com efeito, muito provavelmente, a deusa a que Heródoto se refere em 1.199 é Istar, a deusa babilónica do amor e da guerra, da sexualidade e da fertilidade, e por isso mesmo associada à Afrodito dos gregos. Esta perceção acentua-se quando levamos em conta a afirmação Milita é o nome que os assírios dão a Afrodito. Como notou Stephanie Dubin, Milita, ou a forma grega Milicha, corresponde às formas acadicas antigas, Muliltum ou Mulichu, ou ainda Muletsu, teónimos associados à deusa Ninlil, quer por assírios, quer por babilónios, no tempo de Heródoto. Esta divindade, por sua vez, acabou por se sincretizar com outras deusas mesopotâmicas, nomeadamente Istar, pelo que a associação do Istor grego faz todo o sentido. Efetivamente, é prática dos filólogos e dos especialistas em Heródoto assumir que a deusa referida em 1.199 é a Istar dos babilónios. A verdade é que não há grande margem para dúvidas nesse processo de identificação, ainda que dele não deriva uma conclusão automática quanto a eventuais origens orientais da deusa grega. Mas essa é ainda outra problemática. De qualquer modo, basta evocar a Aristeia de Diomedes e o famoso passo da Ilíada, em que Afrodito vai à guerra para defender Eneias, seu filho, e é ferida pelo guerreiro Aqueu, e considerar as suas raízes para se perceber quão forte é a ligação da divindade helénica com as Inana e Istar mesopotâmicas. O que sabemos acerca de Istar provém-nos sobretudo da literatura do espaço mesopotâmico, incluindo os textos que nos falam da Inana Suméria, da Anat Ogarítica e da Astarte Fenícia, ou das várias epicleses da própria Istar. Esta deusa é a mais antiga divindade adestada em documentos escritos na Mesopotâmia, e pela arqueologia sabemos que foi venerada em Babilónia pelo menos desde o período paleobabilónico, sendo o seu culto associado ao da divindade maior da cidade, designadamente Marduk. Nesse contexto, Istar seria mitológica e ritualmente falando, uma espécie de concubina de Marduk, pelo que o culto da deusa seria ali de natureza essencialmente erótica, e também por isso associado à fertilidade e à fecundidade, como a poesia mesopotâmica sobretudo também assinala. No âmbito dos rituais associados à deusa, não é de excluir a hipótese, ainda que alvo do ceticismo de muitos, de os cultuantes presentificarem cíclica e periodicamente a relação amorosa entre Istar e Marduk, ou até Adinane e Dumuzi na Suméria, através de um rito mimético em que os dois deuses seriam representados por dois seres humanos, como o rei e a sacerdotisa, encarregados assim de celebrar o culto, transformando-o numa hierogamia. Este aspecto erótico do culto de Istar viabiliza a relação com a Afrodite dos gregos, Com efeito, Afrodite é entre os helenos a divindade cuja timê, ou dignidade divina, se define pela esfera da sexualidade e do parecer físico. Como notou Walter Burkert, o verbo afrodisiadzegene, entregar-se aos prazeres do amor, traduz simplesmente o ato sexual. Esse é o significado que o nome da deusa já tem na Odisseia. O mesmo Burkert notava que, por detrás de Afrodite, está nitidamente a antiga deusa semita do amor, Istar, Astarte, esposa divina do rei, rainha do céu e etera ao mesmo tempo, apresentando depois uma série de evidências que permitem fazer esta dedução. Por fim, há que assinalar um último elo entre a deusa grega do amor e a Istar dos babilónios e as suas congéneros próximo-orientais. O ritual de natureza sexual a que já nos referimos e que alguns não hesitam em chamar prostituição sagrada. Com efeito, o culto grego de Afrodite parece ter incluído também uma faceta sexualizada, como sugerem algumas fontes. Apesar da análise exaustiva de Stephanie Budin, que passou pelo crivo da crítica de todos os documentos em que os historiadores têm baseado para se referirem a uma hipotética prostituição sagrada no âmbito do Mediterrâneo antigo e na sequência da qual concluiu tratar-se de um equívoco historiográfico, permanecem evidências que apontam para a existência de rituais em que a sexualidade faria parte do processo cultural. Uma das fontes que as apresenta é o epítome de Pompeio Trovo, autor do século I, porém sumarizado por Justino mais tarde e em que se lê o passo que vocês têm no diapositivo. Na verdade, o termo prostituição não é usado neste passo transmitido por Justino, mas a atividade referida implica claramente uma natureza venal ou comercial, o que remete para a ideia de prostituição. Por outro lado, Chipre era o território de Afrodite por excelência, sendo inclusive apresentada como o local onde mitologicamente, e talvez até historicamente, a deusa nasceu, nomeadamente por exil. Ora, o próprio Heródoto estabelece uma relação entre o que relata sobre a deusa babilónica e o nomos do Chipre. Em alguns locais do Chipre existe um costume do mesmo tipo deste, diz Heródoto. Outro dos documentos a passar pelo crivo de Budin é o passo de Heródoto em análise, que efetivamente parece remeter para uma ideia de sexualidade venal, um dos elementos essenciais para definir uma prática como a prostituição. E centro-me agora no último tópico, que é este, da prostituição sagrada. Como assinalámos, a análise de Stephanie Budin deitou por terra a antiga teoria da prostituição sagrada, que teve em Sir James Fraser um dos seus principais teóricos na época vitoriana. Independentemente da crítica levada a cabo por Budin, porém, parece-nos igualmente útil focar-nos na definição sociológica de prostituição. Socorremos-nos da proposta de Thomas McGinn, que considera estarmos perante uma atividade ou prática de prostituição, quando, associada ao ato sexual, se verificar também a convergência de outros três fatores. Promiscuidade ou elevado número de parceiros, pagamento em troca do serviço sexual e indiferença emocional entre os agentes do processo. Assim sendo, e focando-nos exclusivamente na interpretátea eograica da estar dos Babilónios, tal como Heródota faz, podemos falar de prostituição, por sagrada que seja ou não, associada aos cultos da deusa Babilónia e da Afrodite dos Gregos, por conta dessa mesma interpretátea? Não o cremos. Eis as nossas razões. Parece-nos evidente que a descrição herodotiana corresponde a uma prática de sexo venal, porquanto o historiador refere explicitamente que o objetivo das mulheres reunidas no templo da deusa eram ser escolhidas por um homem que lhes lançava dinheiro, comprando a si o ato sexual com elas. O dinheiro tornava-se sagrado a partir do momento em que se criava um vínculo entre a quantia lançada para o regaço da mulher e o subsequente ato sexual que ela não podia recusar. Assim ficaria a mulher desobrigada perante a deusa. Depois, o ato descrito parece implicar também a indiferença emocional entre os agentes do processo. Note-se que Heródoto diz explicitamente que as mulheres babilónias naquela condição devem seguir o primeiro homem que lhes atirar o dinheiro sem rejeitar ninguém. Em causa, portanto, não estão emoções. Trata-se de uma espécie de contrato tácito estabelecido entre as mulheres e os homens que as requisitam, com vista a cumprir um objetivo concreto. Falta assim verificar-se uma terceira condição, a promiscuidade ou recurso a vários parceiros. Com efeito, este é o item decisivo para que possamos afirmar não estarmos perante um ato de prostituição. Na verdade, segundo a nossa fonte, as mulheres babilónias deviam incorrer nesta prática uma vez na vida. Note-se o uso do adverbio grego apaxe. O que exclui a possibilidade de estarmos perante um modo de vida ou de subsistência económica que implicasse continuamente a promiscuidade sexual ou recurso a vários parceiros. Acresce que o mesmo historiador refere ainda que, a partir desse momento, nem com todo o dinheiro do mundo se voltaria a conquistá-la. A mulher encausa-na. Parece-nos assim, a partir desta argumentação, que não estamos perante uma descrição de atos de prostituição que pudessem ser vinculados aos cultos, quer de Estar, quer de Afrodite. Isso também não significa que estejamos a negar a prática ritual enunciada por Heródoto. Pelo contrário, há nas fontes sugestões de que rituais erótico-sexuais se fizessem no âmbito de religiões do Mediterrâneo antigo, entre elas as que incluíam os cultos a Estar e a Afrodite. A esta, pelo menos, em alguns lugares do mundo grego, como Chipre. Outro caso a assinalar é o de Dioniso, cujo testemunho nos é dado por Aristóteles. Segundo o filósofo, ao referir-se ao arcontado ateniense, o Bocaleion junto do Britaneu era o edifício em que, durante as antestérias, ocorriam a união e o casamento da Basilina, ou mulher do rei, com Dioniso representado pelo arconte Vasileus. Mas estas práticas não implicam necessariamente o conceito de prostituição. Implicam, quando muito, a ideia de um ritual que, pontualmente e nem sempre desempenhado pelo mesmo indivíduo, se revestia de natureza erótica, com objetivos miméticos e mágicos, relacionados com a natureza, a fertilidade, a fecundidade e a prosperidade. Uma ação pontual não sustenta a ideia de uma prática que se define pela continuidade reiterada e plural como a prostituição. Assim, há que não confundir sexualidade sagrada com prostituição sagrada. A ação das mulheres cultuantes de estar insere-se mais na ideia de rito iniciático, verusímil do que sabemos de outras fontes, sobre o culto dessa natureza. O facto de Heróto se referir à prática com o adjetivo ice cross, vergonhoso ou desonroso, por outro lado, sugere que, ao culto da Afrodite grega, tal prática babilónica seria maioritariamente estranha. Pelo menos a Afrodite que Heróto reconheceria em algumas partes do mundo grego, visto que o mesmo autor não hesita em relacionar também o nomos dos babilónios com o que se passava na ilha de Chipre. Com efeito, e como demonstrou também Boudin e ainda Pirrand del Forge, as fontes disponíveis não sustentam a ideia de que o culto da Afrodite grega se fizesse com recurso à prática da prostituição, ainda que festivais e cultos como as Adónias pudessem implicar alguma libertinagem. Há também evidência documental de que as prostitutas teriam Afrodite como deusa sua protetora, mas isso não é o mesmo que dizer que o culto à deusa ou à veneração, literalmente falando, se fizesse com recurso à prostituição ou com a figura das hieródulas, ou servas sagradas. Mutatis mutandis, permitamo-nos recordar que, no âmbito do cristianismo católico, Maria Madalena é a santa protetora das prostitutas e isso não implica que o culto da Madalena se faça pela prostituição. Assim, em conclusão, no estudo que publicou em 2008, Stephanie Budin propôs a leitura de Heródito 1.199 como uma construção cultural sem necessária correspondência com a realidade. Aliás, a leitura que Budin faz daquele capítulo único, ela própria lhe chama único e original de Heródito, é que se trata de uma invenção do historiador grego com vista a contextualizar o passo em que três capítulos antes se repere o chamado leilão das noivas e assim apresentar à sua audiência uma realidade aparentemente contrastante com os nomói gregos, coadunando-se com o programa geral do historiador. Isto é, Heródito, de facto, construiu os seus dados para causar efeito. Apesar de toda a verosimilhança que reconhecemos na tese proposta por Budin, parece-nos legítimo perguntar, mas é a descrição de Heródito absolutamente inverosímil, ainda que nos pareça bem fundamentada a rejeição da ideia de prostituição sagrada no Mediterrâneo antigo, em que incluímos também a nossa argumentação exposta, exclui isso a ideia de sexualidade sagrada e de ela associarmos a situação descrita em Heródito 1.199? Dada a prática da sexualidade com estranhos, é mesmo o ritual descrito por Heródito um incentivo à ideia de esterilidade em vez da de fertilidade? Eventualmente, para os gregos, se aluía, mas não necessariamente para os babilónios. Além disso, nada há na descrição de Heródito que ateste de facto a inverosimilhança da narrativa, do que está descrito. Ainda que partilhemos da ideia de que em causa não está a problemática da prostituição sagrada, parece-nos necessário rever o texto de Heródito no que a possibilidade de referência à sexualidade sagrada diz respeito. Muito obrigado.